Erramos o caminho, os desafios de andar no interior, né? Que legal, né? Que te assustou? É, de dentro é ruim. Ah, que lugar que é. Não dá pra morar aí, não? Nagarupa tá no ar de novo. Hoje, como era mais distante, né, as bikes ficaram em casa. Mas nós não podíamos deixar de gravar esse episódio, porque... Vai ser muito legal. O nosso destino, né, né, Eric? O nosso destino é um lugar muito legal. Nós vamos visitar um amigo, amigo Ginter, que ele mantém o Seama, que é um projeto dele. Lá ele vai nos explicar melhor. É um projeto dele, que ele mantém o lugar na propriedade dele, dos pais dele lá, no interior de São Lourenço do Sul. E é um projeto onde ele recuperou o mata nativo e tal. E também tem um museu, que é uma cabana no meio do mato, assim. Onde tem peças antigas que foram encontradas na região. Tem fósseis. E vamos ver qual é que é e vocês vêm com a gente. E agora a gente podia dizer a todo mundo, né? Vamos lá, Derek. No treço, todo mundo diz um Nagarupa. Vem Nagarupa, pode ser? Vamos dizer? Não. Tipo assim, ó. Vem Nagarupa! Não. Não quer? Vamos, Derek. Vamos, Derek. Então o Isaac te esconde. Te esconde, então. Não, minha mãe não quer me dar balinha. E eu já vou te dar balinha. Ela já vai, ela vai te dar balinha se tudo isso é... Vem Nagarupa! Tudo isso? Um, dois, três, vai! Vem Nagarupa! Vem Nagarupa! Erramos o caminho, os desafios de andar no interior, né? A gente chegou nessa estradinha e aí parecia que era essa, mas não é. Agora nós vamos voltar e ver se a gente achou o caminho certo. Mas vamos lá, segue a aventura. Agora acho que nós acertamos o caminho. Nós fizemos um caminho diferente essa vez do que a gente está acostumado a fazer. E aí entramos num acesso para uma casa, mas agora a gente está no caminho certo, eu acho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Olha aqui. Ai, que amor. Eu não sei o que é ele. Ai, faz carinho. Bem fácil. E aí, cara? Atenção para o bicho. E aí, como é que está? Já? Tudo bem? Tranquilo. Vem atrasado, né? Erramos o caminho, cara. Ai, gente. Nós nos perdemos ali e entramos numa estrada errada, cara. Onde é que era? É que era para ter conversado com uma estrada errada que acabou na propriedade das pessoas. Não, é que a gente veio lá pelo sítio. Ah, tá. E aí a gente entrou numa estradinha. E aí entramos errado e aí deu, né? Não vai te atrapalhar para chegar essa hora? Não, não, não. Não tem problema. Tem que cuidar. Esse aqui veio adulto, então ele pula nas pessoas, ele não corre e é muito educado. Beleza. Binó. Então, o que nós achamos? Vamos ali ver. O que tu achou ali, Derek? Vamos espiar ali rapidinho. Eu achei uma cachoeira. Achou? Não é uma cachoeira, é uma ponte, eu acho, né? É uma ponte. Tá, espera o pai. Nós já estamos invadindo o lugar aqui e o Ginter está lá e a gente já veio sozinho. Tu achou uma coisa? Cachoeira. Olha, 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 olha aqui. Tu achou uma coisa legal aí. Olha. O que é isso, hein? Tira. Tira o dedo. Vamos filmar aqui, ó. Viu? É uma cachoeira. É, é uma corredeira, né? Entre as pedras. É. Que legal, né? Olha o do mar. O do mar é melhor. Viu? Tira o dedo. Tem uma raiva ali, por favor. Tira o meu focinho. Cruto, faz. Dá um jeito de prender esse cachorro nas costas. Quando ele vier a gente só sai do caminhão. Aqui, ele te assustou. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vem cá, vem cá. Vim, nó. Vem cá. 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 Vamos ver se ele vai parar com o pitiço. Eu sou gentil. É umas bombinhas pra ver se eu tenho que começar a educar ele de alguma forma. É, o barulho é bom. O barulho assusta. É uma dessas goiabas que dá pra comer. Só que essas já passou um pouco a época. Ela é muito produzida fora do país e aí ela é branca por dentro. Vamos lá. Que legal. Seu... Ah, se eu... Goiaba serrano, não. Binó. Binó. Bino. Passa. 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 Nós pegamos uma muda de goiaba branca e de repente essa aí? Não, essa não é goiaba tradicional, é a goiaba serrano, não é o feijô. Ah, tá. Essa aqui ela vem aqui, dá pra comer a casca, ó. Come só a casca dela. Quer comer? Quer provar? É só a casca? É, é só a casca. Come a casquinha. Epa. Não, a parte de dentro não, só a casca. Ah, de dentro é ruim. A parte de dentro é ruim. Quer provar, Isaac? Não. Não, ele viu a cara do irmão e já só pulou fora. Epa. Ah, velho. Não é ruim. É ruim. Ela tem que ser bem amarelinha, ela não tá bem na época. Aham. Aqui tem que ficar vermelho pra colher, né? Ah, é. E aí depois tira a casca que tem, aí depois na volta da semente tem outra casca e é o que torra. É. Tá na casa de cupim, cupim de árvore e aí tem um passarinho que faz ninho só nesses escupim. Ele cava e faz um ninho lá dentro. Vamos na ponte agora. O que? Não sei. É porque a carambola é artificial pra quem tem problema nos rins. Acabou. Mas ela é boa pra quem não tem problema nos rins. Eu queria pegar uma bem amarelinha. O que é? É. É só dá pra comer. Eu vou provar. Mas se eu não gostar eu jogo só. Morde. 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 Morde demais. Só uma mordidinha assim não dá. Morde. Isso. Aí cara, agora sim tu mordeu. Mastiga ela. Mastiga. Tá azeda? Ai, é bom, Tereck. Eu gostei. Ela não é bem na época, né? Ela tá começando a amarecer. Deixa eu comer. Uhum. Tem várias? Sabino. É, carambola. Acabou, Isaac? Tá. É. Já estamos avistando a cabana. Ah, cabana. A cabana. A cabana. Aqui tem que fazer um... 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 difícil. Um... um... Um, um... Um, um... É. Um... Como vai ver? É? Eu. compromise. E aí, chegando, Beto? Ah, que lugar aqui é. Que massa, hein? Não dá pra morar aí, não? Não dá pra morar aí, não? Não dá pra morar aí.